Sem enrolação, hoje vamos falar do Tufão Merangue, uma espécie que praticamente todo mundo já conhece, mas que retornou agora na série Os Nove Reinos. O escolhido, né, da temporada que voltou pra representar a franquia original. Afinal, a cada temporada aparece uma ou duas espécies originais. E nessa aqui foi a vez dele. E então aproveitando essa brecha, eu lembrei que aos dois anos eu fiz um guia sobre ele. Mas como eu sempre falo, sempre tem novas informações e como tá aí no título, Hoje vamos renovar esse guia e fazer um remake sobre o Tufão Merangue. Falando sobre a volta dele, né, e explicando melhor seu conjunto no geral. E espero que gostem do vídeo e sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Agora vamos começar. Tufão Merangue, também conhecido como Comedor de Enguias. Brincadeiras à parte, ele, como todos sabem, apareceu ao longo das séries. Podendo ser visto pela primeira vez na série Cavaleiros de Berk. Onde, por sinal, já tivemos um conhecimento muito grande da espécie. Pois fomos apresentados ao Tocha. Um Tufão Merangue bebê que foi encontrado perdido. Depois ele cresceu, né, mas durante esse processo vimos também a mãe dele e toda a sua família. Depois a espécie retorna futuramente em Defensores de Berk e também ganha um certo destaque. Pois causou um grande problema e teve um episódio voltado apenas pra si. No mais, com o avanço da história, o Tufão retornou e também apareceu em Corrida até o Limite. A série mais importante, na minha opinião. Onde indivíduos da espécie foram pegos pelo Vigo e os Cavaleiros passaram um apuro tentando salvar os dois. Tudo revela que a espécie, de modo geral, sempre teve uma participação interessante. E, pra reforçar ainda mais, ela voltou recentemente na série Os Nove Reinos. Podendo ser vista na temporada 7, lá no quarto episódio. Onde não apareceu um e sim dois indivíduos que também causaram problemas. Uma ressalva importante é que o visual dele é muito singular. Parece até uma mistura entre um pesadelo monstruoso e um machadrago. Certamente, ele também possui um longo par de asas e praticamente elas definem sua aparência. Parecendo até um pouco uma borboleta gigante. Na questão da cor, essa espécie é muito variada e vai mudando sua coloração ao decorrer da idade. Mas as principais que pelo menos a gente viu foi o vermelho com detalhes em marrom, laranja e amarelo. Lembrando que ao longo do corpo também é notável detalhes em cinza. Principalmente no pescoço e na cabeça. Aliás, uma curiosidade interessante é que essa espécie cresce muito rápido. Pois o Tocha, que era aquele filhote, amadureceu em cerca de meses e quando reencontrou gêmeos era praticamente um adulto. Agora coloca nos comentários se você já tinha percebido esse detalhe. Essa espécie que já era de se esperar pertence à classe Brasa. Na verdade, ele é um dos maiores representantes dela. Pelo menos no universo das séries. Afinal, todo o seu conjunto de habilidades e poder tem relação com o fogo. Uma delas é a capacidade de queimar tudo a seu redor. Literalmente tudo que tiver em seu caminho em menos de alguns segundos. Inclusive, essa habilidade apareceu em Os Nove Reinos. Podendo ser considerada uma das suas principais. E isso acontece porque o disparo dele é emitido em forma de espiral e quando atinge algum terreno se espalha rapidamente. Explicando porque possui esse nome. Esse disparo dele é tão intenso e poderoso que pode atingir proporções assustadoras. Aumentando de uma forma em que o tufão vira um tornado de fogo e permite até mesmo o dragão caminhar por dentro. Muito legal essa interação que ele tem com seu disparo e isso é o que define suas habilidades. Além de que o tufão controla muito bem o seu corpo e ao combinar sua velocidade com o poder de fogo pode causar uma enorme destruição. Onde ele começa a girar sem parar e dispara fogo pra todo lado. Mais ou menos assim. Outro fator que não podemos esquecer é o fato dele conseguir se envolver na própria chama. Literalmente deixando seu corpo coberto de fogo enquanto ele realiza uma investida poderosa semelhante a uma broca em direção aos inimigos. No entanto, dizem que essa capacidade é um tipo de especial. Um poder assim que demanda muito esforço, né? E ele só utiliza em situações de extremo perigo. Outra curiosidade é que seu fogo deixa marcas no solo e acaba fertilizando a região que foi queimada. Revelando que de algum modo estimula o crescimento das plantas. Essa espécie também é conhecida por soltar faíscas enquanto voa. Algo que é bem interessante, pois além de deixar um rastro pelo caminho, revela a idade do dragão como se fosse os anéis de uma árvore. Muito legal na minha opinião. De qualquer modo, isso é uma prova de que a espécie é muito poderosa e sabe controlar o fogo de um jeito fenomenal. No mais, o tufão merengue é muito resistente e tem uma grande força corporal, mesmo sendo uma criatura relativamente pesada. Ele também consegue voar com facilidade e usa seu par de asas pra criar rajadas de vento. Uma forma dele ganhar vantagem sobre os oponentes. Explicando por que não possui nenhum rival nessa franquia. E sua única fraqueza é apenas a falta de agilidade, que reduz a mobilidade dele em locais com pouco espaço. Além da limitação do fogo, onde seu disparo vai ficando enfraquecido e pra aumentar a potência dele, o tufão precisa se alimentar de enguias. Como se fosse uma maneira dele recarregar seu fogo. Em relação ao tamanho, o tufão merengue é uma criatura de porte grande. Como já deu pra perceber, ele cresce muito rápido e por isso atinge a fase adulta em poucos meses. Podendo ser considerado um dos maiores dragões da classe brasa. Portanto, o que dá volume no seu corpo é o par de asas. Embora mesmo com elas, a envergadura dele é enorme. Essa espécie ficou conhecida também pela sua curiosidade. Um dragão desse tamanho curioso como um animal silvestre? Sim, parece loucura, mas isso é bem legal de analisar. Pois é algo que faz parte da personalidade dele. Até mesmo um tufão selvagem é assim, revelando que são altamente espertos e identificam todo o ambiente a seu redor. Inclusive, naturalmente eles são agressivos e territoriais. Porém, quando percebem que não estão em perigo, se tornam dragões protetores e leais. Como é o caso do Toshi, que reencontrou os cavaleiros e agiu de forma pacífica, pois se lembrou de quem eles eram. E isso é uma prova de que sim, eles podem ser treinados, porém são muito difíceis de montar. Pois, assim como o pesadelo monstruoso, acabam colocando fogo no seu próprio corpo. Apesar de que na série Defensores de Berk, o Toshi revelou controlar muito bem o seu poder perto dos cavaleiros. Essa espécie, como eu falei, se alimenta de enguias e seu habitat natural são florestas e locais com pouca movimentação. Inclusive, caso não tenham reparado, ele se alimenta de dragões menores. Mas isso é apenas em algumas ocasiões. Agora, vamos comentar sobre a aparição deles na série Os Nove Reinos. Cara, eu achei muito legal a volta da espécie, e mesmo que estejam meio diferentes, tiveram um episódio bem bacana, né? E ainda foram mostrados dois indivíduos. Um que é esse vermelho e outro amarelo. O mais interessante é que eles aparentemente manteram suas habilidades, porém aparentam ser menores do que os tufões originais. Comenta aí se você gostou desse retorno deles, e escreve também sugestões para o próximo guia. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse remake sobre o Tufão Merangue. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa junto o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, o link de todas as minhas redes sociais vai estar aqui na descrição. E quem puder, confere também o meu perfil lá no TikTok. E eu vou deixar aqui embaixo também o link do Seja Membro, pra você que quer apoiar o canal e se tornar um membro Fúria. Não esquecendo do meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por assistir esse guia. E eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!